Quem tá aí? Olha o Cascatinha! Quem tinha casca? Não, Cascatinha! Esse cara é um carinha, carinhoso e bom Pode entrar o Cascatinha, vem fazer um som Oi turminha, o Cascrinho, como é que vai? Hoje eu vim por tu sozinho, nem trouxe um bye-bye Oi! Tic-tac-tic-tic-tic-tac-tic-tic-tic-tic Tic-tac-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-t Tiki-taki, desculpe turminha, é que as vezes o tempo tem pressa de passar Tiki-taki, é bonita após o tempo, quando existe amor Eu amo você, nem que o mundo poderia ser o seu cantor Sou criança, sou amigo, eu estou com vocês Vamos todos, bem no tempo, cantar outra vez Oi, Tiki-taki, 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 tiki-taki Oi, quem virou como? Tic tac, 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 tic dic Ah que maravilha é esse Swarm Vocês me ensinaram uma bela canção Nós gostamos muito da sua visita Posso fazer mais um pedido? Oh Castrilha, à vontade Então vamos cantar mais uma vez, comigo Oi, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-t Amém. Amém.